Vou pegar aqui, ó, bem nessa linha que passa no meio, tá vendo? O meinho das nadadeiras, encontra junto com o meinho do anel mágico e eu sigo aqui pra frente. Vou espetar aqui, ó, nós precisamos dessas duas carreiras retas que a gente fez, então eu vou pegar de um lado e atravessar até o outro, ó, tá vendo? Não ficou reto, então eu vou sair no meio do outro ponto. Precisa ficar retinho pra boquinha dela ficar retinha também, tá? Então vou espetar aqui, puxei, deixei esse fio aqui pra acabamento e vou voltar no mesmo lugar e espetar a minha agulha aqui. Agora eu vou pegar, ó, botar bastante da agulha pra fora e vou pegar esse fio que a gente formou uma argolona enorme aqui, tá vendo? E vou fazer seis voltas aqui, então uma, duas, três, quatro, cinco, seis, assim. Não aperta muito pra não dificultar, tá? Então agora eu vou puxar a minha agulha por todas essas argolinhas. Tô segurando, ó, eu sei que eu tô com a mão na frente, mas é que não tem outro jeito de fazer. As argolinhas estão ali, preciso livrar esse fiozinho que eu deixei pra acabamento e vou puxar com delicadeza. Isso é um ponto bordado, tá? Então precisa ter cuidado enquanto trabalha com ele. Ajusta, vai devagarinho pra não apertar. E aqui, ó, eu tenho já a parte de cima da boquinha, coisa mais bonitinha. Tu viu que eu ajustei aqui, puxei um pouquinho, que aquela argolona tava muito solta? E é isso que tu vai fazer pra ajustar. Devagarinho aqui, se tu precisar, tu dá uma ajustada aqui também. Vou fazer de novo a mesma coisa. Espetei aqui no mesmo lugar, tá vendo? E vou sair de novo no mesmo lugar lá. Espetei aqui, vou puxar, assim, e agora vou voltar lá de novo. Pra formar de novo o argolão, tá vendo? Aquele mesmo argolão que a gente já formou antes. Saio no mesmo ponto lá, aqui. Agora, pra fazer a parte de baixo da boca, eu quero o maior, eu vou enrolar oito vezes em vez de seis. Uma, duas, oi, volta. Uma, duas, três, quatro. Lembra de não apertar. Cinco, seis, sete e oito. Ah, sim, mais desafiador ainda, mas eu sei que tu consegue se tu for com calma e paciência, tá? Ó, tô segurando ali e vou puxar tudo aqui esse argolão e fechando, enquanto eu mantenho as minhas voltinhas. Chegou lá perto, eu trago aqui pra frente e continuo puxando. E aí ele vai se ajustando, olha só. Ai, que boquinha mais bonitinha de peixinho, gurias, muito fácil de fazer. E tem um efeito realmente incrível. Peço e hubo. E aí E aí E aí E aí